E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje veremos diferentes dispositivos presentes no seu dia-a-dia que envolvem os conceitos estudados nas aulas sobre pressão. Serão mostrados basicamente três modos diferentes de usar fluidos para criar dispositivos. O primeiro é o paradoxo hidrostático, o segundo é os vasos comunicantes e o terceiro é o sifão. O que você acha que aconteceria se nós colocássemos um barril de vidro com 50 litros de água preso a um fio bem fino com 1 litro de água? Pode parecer estranho, mas ele iria explodir. Isso acontece graças à grande pressão que 1 litro de água faz sobre a água contida no barril. O fator chave é a altura do fio, com 1 litro de água que chegou a quase 23 metros, criando uma pressão de 310 N por metro quadrado. Em outras palavras, cada metro quadrado do barril de vidro sentiu uma força igual a 310.000 N empurrando para fora. Aqui está o paradoxo. Como pode 1 litro de água criar uma pressão igual a 310.000 N por metro quadrado? Um paradoxo é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, baseada na contradição. Muitas vezes o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Entretanto, ele expõe uma ideia coerente. Parece familiar com o que a gente está falando, não? Como que pouquíssima água pode exercer tanta pressão? O princípio que diz que a pressão depende apenas da altura do líquido e não da quantidade total de líquido é conhecida como o princípio de Pascal. Embora, para ser fiel com a história, um cientista flamengo, Simão Estevin, já havia calculado e construído esse princípio 50 anos antes. Mas Estevin cometeu o erro de escrever em holandês e não na língua científica latim. E ele tinha visões políticas que eram muito progressivas para a sua época. E assim, seus escritos foram ignorados por tempo suficiente para que o nome de Pascal criasse raízes. É provável que Pascal nunca tivesse ouvido falar de Estevin, quando fazia seus próprios experimentos. Para entender melhor o princípio de Pascal, vamos pensar um pouco sobre a pressão. Suponho que você esteja em uma festa dançante com o supermodelo Gisele Bint e o zagueiro da NFL, Tom Brandy. Quem você prefere que pise em você? Tom ou Gisele em seu salto-agulha? À primeira vista, você pode querer escolher Gisele, que pesa menos do que Tom. Mas há mais nessa história. Se você já tentou andar na grama usando salto, sabe como é difícil, porque seu salto sempre afunda na terra. Se você usa sapatilha, não afunda. Isso é verdade. Mesmo se você estiver carregando uma mochila muito pesada. Por que isso acontece? Bem, quando você está usando sapatilhas ou tênis, seu peso é distribuído por toda a área de seu pé. Ao passo que, quando você está de salto-agulha, ele se concentra em uma ponta bem pequena. E isso destaca a essência da pressão. Pressão é força dividido por área. E uma pequena força pode exercer uma pressão enorme se estiver concentrada em uma área pequena. Portanto, embora Tom pese o dobro de Gisele, seu peso é distribuído por toda a sola, que tem cerca de 500 vezes mais área do que o salto pontudo de Gisele. Curiosidade, até um elefante exerce menos pressão no solo do que o salto de Gisele. Agora, podemos ver como o nosso 1 litro de água, que pesa apenas alguns quilos, pode criar uma pressão tão alta. À medida que esprememos esse fio de água em uma forma cada vez mais estreita, estamos, na verdade, criando um eixo leite de água. Então, aqui está a pergunta, que todos vocês provavelmente estão pensando agora. Por que precisamos despejar a água em um canudo longo e fino? Por que não podemos pôr a mesma água em um funil? Parece que ainda temos o mesmo peso pressionando uma pequena abertura na parte inferior. Não deveríamos ter o mesmo resultado? Bem, vamos experimentar e ver. Aqui temos um tubo cilíndrico de parede reta, cheio de água, e próximo a ele, um funil, cheio até a mesma altura, claramente contendo mais água. Vemos aqui que o peso dessa água no primeiro tubo é equilibrado por 50 gramas, do outro lado da balança, conforme o esperado. Agora, vamos ver quanta massa é necessária para equilibrar a água no funil. 50 gramas. O mesmo que o tubo de parede reta? Mas espere, se vós contêm 630 gramas de água, mas apenas 50 gramas são necessários para sustentar a água, o que está sustentando o resto da água? Para resolver esse aparente enigma, precisamos entender mais uma coisa sobre a pressão de fluídos como líquidos e gases. Em nosso primeiro exemplo, o peso de Gisele está agindo para baixo, e portanto, ela exerce uma pressão contra o chão. Entretanto, dê uma olhada nisso. Enchendo o recipiente fechado com fumaça, que é um fluido, observe, ao empurrar os pistões, a fumaça escapa de todos os orifícios do vidro, não apenas dos de baixo, mas também dos as laterais e do de cima. Isso significa que a fumaça está empurrando contra todas as superfícies do recipiente, incluindo as paredes e o teto. Se eu aumentar a pressão, empurrando com mais força, a fumaça escapa mais rápido em todas as direções, o que significa que a pressão aumenta em todo o interior do gás. Este também faz parte do princípio de Pascal. Se a pressão em um ponto de fluido fechado aumenta, a pressão em todo o fluido também aumenta, e o fluido empurra em todas as direções. Embora tenhamos demonstrado isso com o gás, você pode imaginar que a mesma coisa acontece enchendo o recipiente com água ou qualquer outra coisa que flua. Vamos então voltar ao nosso funil e ver se podemos esclarecer nossa enigma. Agora sabemos que se fizermos furos nas laterais do funil, a água esguichará diagonalmente para baixo, o que significa que a água está empurrando o funil naquela direção. Mas como não há buraco, a parede no funil impede que a água flua para fora, empurrando-a na direção oposta. Portanto, vemos que, embora a parede no funil seja inclinada, ela empurra a água para cima e para os lados. E esse é precisamente o suporte extra que estávamos procurando. Acontece que as paredes do funil estão sustentando a água extra, e a rolha no fundo está sustentando apenas a coluna de água diretamente acima dela. Vamos tentar usar essa ideia para explicar o que aconteceu com o terceiro recipiente de vidro. Quando preenchido com a mesma altura, contém muito menos água do que qualquer um dos primeiros. E ainda, quando medimos o peso necessário para suportar a água, vemos que também leva 50 gramas. Ou seja, a força necessária para suportar a água é maior do que o peso real da água. De onde vem essa força descendente adicional? Bem, vamos nos lembrar de aplicar o princípio de Pascal. O recipiente de vidro contém uma parte mais estreita. Se fizermos buracos no topo da parte mais espessa, a água irá espirrar. O que significa que a água está empurrando contra essa parte do vaso. E assim, o vaso está realmente empurrando a água para baixo. Fazendo com que a rolha suporte mais do que apenas o peso da água. Esse experimento é semelhante ao que Pascal fez ao construir seu princípio. Além de barris estourando, para que serve esse princípio? Pascal criou o que chamamos de máquina de multiplicação de forças, que agora chamamos de prensa hidráulica. Suponha que você tenha um recipiente de água bem cheio por todos os lados com duas aberturas. Uma com uma área 100 vezes maior que a outra. O pistão se encaixa perfeitamente em cada uma dessas aberturas. E uma força é aplicada na menor. Uma força 100 vezes mais é necessária para equilibrar o outro pistão. Já que a pressão é a mesma em todo o líquido. Nessa prensa hidráulica, a plataforma tem 11 vezes a área do pistão. Isso significa que a força exercida no pistão é ampliada a 11 vezes. E se essa alavanca dá um fator adicional de 4, portanto, no geral, a força é ampliada 44 vezes. O suficiente para que facilmente se entorte uma barra de alumínio fina. O mesmo mecanismo de multiplicação de força é usada para levantar objetos pesados, como o carro. E em sistemas de freio, para alguns reípulos. Até a biologia teve que se adaptar a esse princípio da natureza. Vamos usar nossos novos conhecimentos para tentar prever qual animal terrestre tem o coração mais forte. Ou seja, o coração com as paredes mais grossas. Paredes grossas e musculares são necessárias para criar uma pressão alta. Bem, o elefante é o maior animal em peso. E, portanto, requer o maior coração para bombear uma grande quantidade de sangue. No entanto, agora sabemos que a quantidade total de sangue não é o que determina essa pressão. A pergunta certa a fazer não é qual animal é mais pesado, mas sim que animal é o mais alto. E a resposta é a girafa, cuja pressão arterial atinge colossais 35 mil pascal. Ou, usando a unidade mais comumente usada para a pressão arterial, 250 milímetros de mercúrio. Em comparação, a pressão arterial em elefante atinge apenas 180 milímetros de mercúrio. E em humanos, apenas 120. Menos da metade do da girafa. Essa pressão alta é necessária para empurrar o sangue até o pescoço longo das girafas e oxigenar o cérebro. E para criar essa pressão enorme, os músculos do coração da girafa precisam ter 7 centímetros de espessura. Isso é maior que o meu dedo em pé. Para comparação, o coração do elefante tem 5 centímetros de espessura. E o coração humano tem 0,3 centímetros de espessura. As girafas são criaturas verdadeiramente fascinantes. E como sua anatomia única se adaptou aos princípios da física, é incrível. O que você acha que aconteceria se fizéssemos um furo no fundo dos recipientes sem estudados e os conectássemos? Parece louco, mas eles atingiriam o mesmo nível de água, não importando o seu formato. Você nem vai acreditar quem analisou isso pela primeira vez. Simão esteve. Isso acontece porque a gravidade e a pressão atmosférica são constantes e iguais em todos os recipientes. Esses recipientes unidos são chamados de vasos comunicantes. E essa noção de que os vasos comunicantes atingem sempre a mesma altura tem uma aplicação importante na construção de casas. Os pedreiros usam mangueiras de nível para colocar objetos em alturas iguais. Isso pode ser feito até em longas distâncias, tornando as mangueiras de nível um instrumento com precisão na busca por nivelamento. Vamos olhar outra coisa que pode ser feita com um pedaço de mangueira de nível usada pelos pedreiros. Cortando essa mangueira em um pedaço muito pequeno, de aproximadamente 10 cm, conseguimos criar um dispositivo que manda líquido para outro lugar. Chamamos esse dispositivo de sifão. Isso é um sifão em ação, sem a ajuda de uma máquina. O líquido está se movendo através de uma mangueira de um recipiente para o outro. As forças que o impulsionam neste processo são complexas e interessantes. Vamos investigar? Antes, vou introduzir um material que será muito importante, a pipeta. A pipeta é basicamente um instrumento feito de plástico, onde tem uma parte mais estreita e uma parte mais espessa. A parte espessa é conhecida como bulbo e ela será muito importante para o entendimento do sifão. Iremos começar colocando um copo cheio de água em um bloco e um copo vazio na posição da mesa. Conecte a mangueira para ela alcançar os dois copos. Para iniciar o movimento do sifão, precisamos encher a mangueira com líquido. Para fazer isso, insere-se uma pipeta na abertura da mangueira e aperta o bulbo da pipeta e aplicado uma força que faz com que o ar seja empurrado para fora do tubo, criando bolhas. Liberando lentamente o bulbo, vemos o líquido se movendo para dentro do tubo. Podemos dizer que a pipeta está sugando o líquido para dentro do tubo. Na verdade, o líquido está sendo empurrado para dentro do tubo pela pressão de ar externa. Quando liberamos o bulbo, um vácuo parcial aparece dentro da mangueira. A pressão de ar externa é maior que a pressão dentro da mangueira. E o ar empurra a água em direção a esse vácuo. Para iniciar o sifão, remova a pipeta, enquanto segura a extremidade do tubo abaixo do nível do líquido. É importante manter essa extremidade do tubo abaixo do nível do líquido dentro do copo mais alto, para que o líquido não escorra de volta para esse copo superior. Uma vez iniciado, o líquido continuará a fluir. E uma das coisas surpreendentes sobre isso é que o líquido realmente flui para cima. à medida que sai do copo, que está na altura superior. Este processo requer pressão do ar e a gravidade. Se olharmos no sifão, em sua posição inicial, vemos que a coluna de líquido no tubo da esquerda é muito mais curta do que a coluna de líquido no tubo da direita. E a coluna de líquido da direita é mais pesada do que a coluna mais curta. Puxada pela gravidade, a água começa a cair, fluindo em direção ao copo inferior, puxando a água do copo superior. Esse fluxo continua até que uma dessas duas coisas aconteça. O líquido é totalmente removido do copo superior, ou no equilíbrio alcançado. Isso ocorre quando o nível em cada copo é o mesmo. O sifão parou de fluir. Ou seja, o equilíbrio foi atingido graças os níveis da água se igualarem em cada copo. Quando o sifão se iniciou, a coluna longa de água no copo superior pesa mais do que a coluna curta de água no copo inferior. Por isso que quando as duas colunas têm a mesma altura, vertical, as forças estão equilibradas. Colocando os dois copos na mesa, podemos ver o sifão começando a funcionar e a parar de fluir, quando as duas xícaras estão no mesmo nível. Entretanto, há outra questão. Por que a coluna de água na mangueira se mantém inteira? Por que ela não flui para os corpos? Isso ocorre graças à pressão do ar. Se a água fosse para dentro dos copos, seria criado um vácuo dentro da mangueira. E a pressão do ar empurraria a coluna de volta. Agora que entendemos o processo que ocorre no sifão, aonde mais vemos ele sendo usado, há evidências físicas do uso de sifões pelos gregos. A taça de Pitágoras, ou também conhecida como taça da ambição, que foi usada por engenheiros gregos no século III a.C. E esse copo é um dispositivo de trapaça, acreditado a Pitágoras de Samos, muito conhecido com seus estudos em trigonometria. Quando essa taça é enchida além de um certo ponto, que é resultado de um ato de ambição e gula, o efeito de um sifão faz com que o corpo drene todo o conteúdo e escorra pela base, acabando o movimento quando todo o líquido estiver derramado. Nós podemos ver como a taça de Pitágoras funciona passo a passo nessa imagem, sendo o ponto crucial a ida do estágio B para o C. Outra aplicação do sifão muito comum no nosso dia a dia é tirar a água ou limpar o fundo de piscinas de uma forma muito barata. Se a curva do sifão contiver pressão atmosférica, que é o que acontece naturalmente, a água não sobe e não passa pela curva. Como vemos no vídeo, o homem suga o ar do cano, diminuindo a pressão interna da curva, para que a pressão atmosférica consiga empurrar a água da piscina para fora. E aí, lembrou de algum dispositivo que contém as ideias do paradoxo hidrostático, dos vasos comunicantes ou do sifão? Comenta ali embaixo que eu gostaria de saber. Tchau, tchau!